Bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria, que prazer. Estamos aqui na casa do nosso amigo, irmão Reinaldo da Gráfica. Esse lutador incansável pela população juazeirense que tem enfrentado grandes batalhas na defesa do povo oprimido e sofrido da cidade de Juazeiro. Agora, ingressando na fileira do Avante. Como pré-candidato a vereador nessas eleições de 2020, estamos recebendo você, Reinaldo, de braços abertos. Seja feliz nessa nova família do Avante. Olá, Juazeiro, sou o capitão Moreira. Estamos recebendo aí o nosso amigo Reinaldo da Gráfica. E aí estamos chamando o senhor, a senhora, você que é jovem, pra também fazer parte do Avante. Bom dia, boa tarde a todos os que se fazem presente, a todos que estão nos ouvindo. Pra mim é uma honra, um prazer fazer parte do Avante. Partido esse é que tem na liderança esse grupo de jovens que tem o ideal de servir a população de Juazeiro e servir a Deus acima de tudo. Pra mim é uma honra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marconi Ferraz, venha para o Avante, venha limpar Juazeiro. Aqui no Avante você tem voz. Marconi Ferraz. Música Marconi Ferraz. Marconi Fui